Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV, canais 190 e 690, está lá o canal do Boi. Você acompanha também pelo portal sba1.com, é o portal da notícia do agronegócio, das informações de qualidade, de bons negócios e claro, também com o canal do Boi e o Agro Canal que você pode acompanhar toda a programação por lá. Estamos também na NETV, a NETV é uma TV por assinatura que você acompanha no Paraguai e aqui no Brasil. Estamos também no Facebook do canal do Boi e também mais de 20 páginas, estou até olhando aqui, 20 páginas que estão levando aqui o Agricultura BR para todo o Brasil e o mundo e a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito de rali da safra lá no Mato Grosso, mais uma etapa, mais uma atividade importante para saber como é que vão as lavouras de soja no maior estado produtor, não do Brasil, do mundo. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Um projeto pioneiro no Brasil que iniciou em 2004, o Rali da Safra, considerado um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. É o único da iniciativa privada de cunho técnico que realiza levantamento de safra a campo para avaliar as condições das lavouras de soja e milho. Nesta semana, equipes do Rali da Safra estão percorrendo áreas de soja no Mato Grosso. Em Sinop, mesmo com o tempo chuvoso, acompanhamos os técnicos da equipe 6 que passaram pelo norte do estado. Então, a gente saiu na segunda-feira de manhã de Cuiabá, daí fomos sentido Nova Mutum, avaliamos a região de Diamantino, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato. Depois a gente fez a região de Lucas, Lucas do Rio Verde, Itapurada e viemos subindo, né? Sorriso, do Novo Bratã, Ipiranga. E agora estamos avaliando aqui a região de Sinop, Vera, Cláudia e vamos até um próximo Atabaporã, né? Então, a 1,63 de maneira geral e suas laterais, assim, a gente está realizando toda essa amostragem, né? Então, de maneira geral, a gente sempre tenta parar a cada 10 ou 15 quilômetros em uma lavoura e aplicar nossa metodologia nela. Nossa preferência é sempre o ciclo que está mais próximo do fim, né? Então, a lavoura, quanto mais próxima da colheita, a gente consegue pegar umidade, consegue pegar, coletar grão para tirar umidade e peso e consegue ter uma avaliação mais precisa de quanto aquela lavoura pode produzir, né? Por ela já estar mais em ponto de colheita. Então, a gente sempre tenta pegar a R9 ou mais próximo disso e fazer essa amostragem nessa quilometragem. Assim, a gente consegue uma abrangência bem legal, né? E fazer bastante amostra. A gente roda em torno de 600 quilômetros por dia fazendo essa avaliação aí nos interiores. Nas avaliações das lavouras de soja, os técnicos apuram informações como o rendimento das áreas, capacidade de recuperação das lavouras afetadas pela seca, principalmente nesta safra 2020-2021. A coordenadora cita os efeitos dos veranicos no estande de plantas das lavouras mais precoces e tardias. Em alguns pontos a gente observou um pouco de grão xoxo, de abortamento também, por um estresse mais intenso. Mas, às vezes, o estresse leve é o que a gente vai sentir no peso de grão, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa coleta de amostras e vamos tabular os dados e daí a gente vai conseguir observar corretamente. A diferença é que os veranicos em muitas áreas pegou já no enchimento de grão vai afetar diretamente o peso, né? E é a correlação direta com a produtividade, assim. Mas nessas médias e tardias a gente vê o efeito do veranico de uma maneira mais branda do que a gente observava nas precoces, né? Nas precoces eram muito mais claras falhas de... algumas falhas de estande também e além de muito abortamento, né? A gente pegava para contar vagem, contar grão, observava ali muita vagem abortada, flor abortada, era bem mais claro, né? Agora, nas médias e nas tardias, a gente observa ainda mais uma intensidade um pouco inferior. Esta é a 18ª edição do Rally e as equipes têm uma metodologia bem definida de avaliações. A gente aplica a mesma metodologia com alguns aperfeiçoamentos conforme a gente conversa com novos pesquisadores e entidades de pesquisa, mas a gente tenta seguir o mesmo padrão de metodologia que nos permite uma comparação com um banco de dados extremamente extenso, né? Então a gente consegue avaliar a safra-safra e a variação dessa safra com a safra anterior. Então a gente tem uma metodologia básica que é a contagem de plantas, então a gente conta em 3 metros por 5 linhas o número de plantas, né? Para a gente ter um estande de plantas e tenta coletar 5 plantas que representam mais ou menos a área, né? A gente sempre entra em torno de 50 metros ao centro do talhão para tentar pegar um pouco mais, sair da bordadura e pegar uma maior representatividade. E nessas 5 plantas coletadas, a gente conta o número de vagens e o número de grãos. E daí ali com isso a gente coleta também espaçamento, consegue estimar mais ou menos qual será a produtividade. Quando a lavoura está em R9 ou que já permite a debulha manual dos grãos, a gente coleta e tem mais o dado de umidade e de peso de grãos, né? De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Neste ano, o Rali da Safra conta com 26 equipes, 20 delas estão aí trabalhando sobre o sudoeste do estado de Goiás, do Mato Grosso, andando pelo estado do Paraná, entre outras áreas, no Mato Grosso do Sul também, para ver a soja e também, principalmente, essa oleaginosa de ciclo médio. Você pode ter mais informações entrando em contato diretamente com a equipe do Rali da Safra, no passo pelas cidades ou também nas páginas deles, ou entrando aqui em contato com o canal do Boio Agricultura BR. A gente está sempre acompanhando o que vem acontecendo com o Rali da Safra por todo o Brasil. E o Agricultura BR fala agora a respeito da produção de soja lá no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve impactos iniciais sobre a sua lavoura de soja e milho por conta dos fatores climáticos. Inclusive, era colocado ali no mesmo peso, em termos de perdas, que a Argentina vem sofrendo por conta dos fatores de clima. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o economista-chefe da FASUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz, que conversa conosco pela internet. Antônio, é um prazer tê-lo aqui no canal do Boi. E eu quero saber a respeito dessa lavoura de soja gaúcha, como é que está o desempenho dela, como é que vocês avaliam esse momento da lavoura. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiro, quero te dizer que o prazer é todo nosso estar aqui contigo no canal do Boi, e ainda mais para falar de um assunto tão importante como esses mencionados. Veja, em primeiro lugar, nós tivemos um início de safra bem desafiador. Algumas culturas, como é o caso do milho, as perdas já estão dadas, porque a estiagem prejudicou lá no início do ciclo e as plantas morreram. A gente vai ter uma safra em 2021 de milho pior do que a de 2020, que tinha sido já uma de estiagem. Foi a maior perda financeira numa estiagem no estado do Rio Grande do Sul aconteceu em 2020. Soja, por exemplo, perdemos 40% da nossa soja. Agora, em 2021, tivemos problemas com o milho e as demais culturas. Depois, o clima se acertou e a gente espera colher uma safra dentro daquilo que se espera dentro de uma normalidade. Não é o milho, mas os demais grãos, o volume da safra gaúcha deve ser colhido em padrões normais. Não vai ser nada espetacular, mas deve ser uma safra normal. Dentro desse cenário do desenvolvimento das lavouras de soja no estado, Antônio, como é que vem a comercialização antecipada da soja gaúcha nesta campanha 2020-2021? Não, não devem ser, não, tão significativas como se imaginou que pudesse acontecer lá no início do ciclo. Essas previsões todas vieram até um pouquinho antes de janeiro. Foi quando o milho estava tendo muito problema, as pessoas ficaram preocupadas que essas perdas do milho, se mantidas por mais algumas semanas, prejudicassem também a soja. Não foi isso que verificamos, a gente tem visto aqui no estado, lavouras de soja dentro da normalidade. Não é nada espetacular, você atrasou plantio, aquela coisa toda, mas nós devemos ter uma safra aqui normal, uma safra cheia. Nós devemos colher, quem sabe, 20 milhões de toneladas de soja aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa é a questão ligada a essa comparação que você tem sempre com a Argentina. É importante lembrar que analistas aqui no Brasil, fora do país, lá na Argentina, nos Estados Unidos, apostavam em perdas de 12 milhões até 14 milhões de toneladas de soja na América do Sul. E o peso maior estaria na Argentina, com a safra bastante comprometida. Também no Uruguai, que é um país muito menor em termos de produção, mas de qualquer maneira, muito comprometido o Uruguai e o estado do Rio Grande do Sul. E agora, em relação a essa comercialização, Antônio, como é que você avalia esse momento da soja gaúcha? Bom, ano passado, que foi um ano que os produtores não colheram, porque tiveram estiagem, eles já tinham feito contratos futuros a preços muito abaixo do que foram comercializados em 2020. Então, ou seja, o cara colhe metade do que ele imaginava colher, e essa metade já estava comprometida a preços lá de 2019. Então, o produtor que passou por isso, ele ficou um pouco mais receoso. Esse ano, nós imaginamos ter uma comercialização muito boa, com níveis de preços muito bons, completamente diferente do que a gente viu em 2020, e mais parecido com o que nós vimos no ano passado no Brasil como um todo. O estado do Rio Grande do Sul foi uma exceção por conta da sua estiagem. Esperamos ter um ano bom de comercialização. Agora, Fabiano, o que tem nos preocupado bastante é a alta dos preços dos insumos, já olhando para a safra 2022, e este assunto se conecta com a sua pergunta, uma vez que a comercialização não é apenas a venda dos produtos, mas também a compra dos insumos, uma vez que muitas vezes fazemos esta venda casada, já visando travar custos da safra seguinte, as operações de venda futura visando a fixar custo para a próxima safra. Isso tem nos preocupado bastante. E essa comercialização, ela trouxe situações diferentes nesta safra atual. Normalmente, o padrão era colocar parâmetros em dólar, dolarizar a negociação, isso tanto em relação aos números feitos em torno da aquisição de insumos, também o próprio barter feito com as multinacionais, só que este ano especialmente tem tido uma relação muito mais em bolsas de soja, saca de soja, Antônio, como é que você avalia essa situação que nós estamos vendo hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul também? Nós percebíamos, até um pouco tempo atrás, antes da disparada dos preços dos insumos, um volume de comercialização cauteloso, porque os produtores já vinham de uma má experiência do ano passado, então o produtor ficava com medo de vender mais, mesmo com os preços na casa de 150, 160, beliscando 170 reais, os produtores ficavam com receio de não colher de novo e ainda ter que comprar no mercado esses preços para cumprir contrato. Então, esta preocupação, que é fruto, logicamente, de um ano mal sucedido, que foi de 2020, o outro ano da estiagem, trouxe uma cautela maior e um volume de comercialização mais cauteloso. Mas, nas últimas semanas, nós passamos a observar um crescimento mais importante da liquidez desses negócios, ou pelo menos a tentativa de... Por que, Fabiano? Porque os preços dos insumos começaram a disparar. Começaram a disparar por três razões na nossa análise. O primeiro deles é porque lá fora os insumos começaram a subir muito. Isso é verdade. Não adianta querer só ocupar o fornecedor interno, não é nada disso. Os preços subiram muito lá fora. Segundo lugar, a taxa de câmbio é completamente diferente daquela que nós tínhamos lá quando estávamos plantando a Safra 20 e até mesmo a compra dos insumos da 21. Então, nós temos uma taxa de câmbio mais elevada. Preços em dólares mais caros e taxa de câmbio mais elevada vai aumentar os custos de produção, não há dúvida. Mas nós temos um terceiro fator, que esse talvez seja o único que nós poderíamos atuar, é que os produtores não têm liberdade para comprar seus insumos. O produtor não pode, por exemplo, ir na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ou na China, ou seja lá onde for, para comprar os seus insumos. Ele não consegue fazer isso. Isso é vedado. A legislação veda que ele faça isso. E quando não veda, cria tantas dificuldades que fica impossível um produtor, mesmo que ele more na fronteira, comprar insumos legalmente no outro país. O que é um absurdo. Nós deveríamos ter liberdade para comprar os nossos insumos. Uma vez que os nossos revendedores, as revendas, as distribuidoras, não têm liberdade para comprar das multis lá fora. Não conseguem fazer isso. Então, isso faz com que todas as vezes que os preços das commodities subam, esses preços dos insumos também acompanhem estas altas. E isso é justamente decorrente da falta de liberdade de comércio que os produtores rurais têm e que as distribuidoras de insumos também têm. Então, essa elevação do custo de produção e toda semana, toda semana um preço diferente, toda semana um preço maior, tem feito com que muitos produtores venham a buscar o mercado para concretizar vendas futuras, de modo a fixar seus custos de produção. Então, o que nós temos visto, e não me parece ser só no Rio Grande do Sul, me parece que está acontecendo em várias regiões brasileiras, é que os produtores estão correndo para fechar contratos, visando muito mais ao travamento dos insumos para a próxima safra, do que propriamente uma convicção da venda do grão, o que demonstra a preocupação deles com a arrancada nos custos de produção. Antônio, me chama muito a atenção essa questão de não haver a liberdade para aquisição de insumos em países vizinhos, principalmente os países que compõem o Mercosul. Há algum movimento, há alguma questão hoje de produtores rurais, seus representantes, para defender esse ponto de vista em torno de livre comercialização? Fabiano, nós temos aqui uma fronteira com o Uruguai, nós temos uma fronteira com a Argentina, e nós estamos em linha reta a 300 quilômetros do Paraguai. Nós somos um país que tem fronteiras ao oeste com diversos países. Nós, Federação da Agricultura, há muitos anos empunhamos essa bandeira de liberdade de compra de insumos. Se as indústrias são livres e precisam ser livres para comprar o arroz, o milho, a soja, o algodão, o gado, aonde elas bem entenderem, e precisa ser assim, que bom, que assim, nós também temos que ser livres para comprar os nossos insumos, aonde nós bem entendemos. E nós não conseguimos, veja só, nós já fizemos estudos mostrando isso, já denunciamos isso, inclusive, na Câmara dos Deputados, já participamos de várias discussões de comissões. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, também há muito tempo vem trabalhando nesse tema, só que nós não vemos a coisa prosperar. Está aí o Antônio da Luz, a gente acabou perdendo um pouco do contato, mas deu para pegar muito bem essa questão. Um grande abraço, Antônio da Luz, mais uma vez participando conosco aqui do Agricultura BR, da programação do Canal do Boi. E esse é um ponto de vista interessante para sabermos sobre comercialização e aquisição de insumos para a soja, para milho, para as safras brasileiras. Durante essa semana, nós vamos conversar com algumas fontes a respeito deste fator, cada vez mais você tem essas trocas, o barter fazendo muito volume em relação ao total da comercialização e principalmente da aquisição daquilo que o produtor precisa para colocar as lavouras em trabalho, em funcionamento, em cultivo. Mudo de assunto agora, mas não vamos sair muito da soja não, porque eu vou falar de petróleo. E olha só, o petróleo tem uma disparada de preços, tem um dos maiores valores com mais de um ano, que vai explicar o Walter Pulga Jr., mas essa alta do petróleo está puxando milho e soja para cima também. Eu quero conversar com o Pulga para saber do petróleo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. O petróleo deu uma disparada nesta reabertura de mercado depois de um final de semana prolongado nos Estados Unidos, com o feriado desta última segunda-feira, dia do presidente. Seja bem-vindo, Pulga, boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde a todos. É, de fato, o petróleo deu uma disparada. Passou de US$63 o barril e nesta madrugada, por volta de uma hora da manhã, no horário de Brasília, chegou a bater US$63,70 o barril. Eu falo de um petróleo tipo Brent, que é um petróleo de qualidade superior. Agora, ontem nós não tínhamos operações, não tivemos, por conta do feriado nos Estados Unidos, operações no mercado futuro de petróleo. O petróleo nos Estados Unidos é o petróleo WTI, é o petróleo tipo Texas. E hoje ele vem em alta, porque se ontem não acompanhou os preços do mercado de Londres, onde se negocia petróleo tipo Brent, hoje, na reabertura dos negócios, o petróleo vem em alta nos Estados Unidos. Neste momento, a US$59,90 o barril, o petróleo tipo WTI sobe 0,72%, mas chegou a passar de US$60 o barril. Já vou repetir, o petróleo tipo Brent passou de US$63,70. Bateu lá em cima, depois recuou um pouco. Neste momento, a US$63,14 o barril. Agora, por que o petróleo nos Estados Unidos também tem uma alta mais acentuada? Em alguns momentos, passa de US$60 o barril. Quando olhamos para o mercado futuro, o petróleo é de qualidade um pouco inferior, vamos dizer assim. É que há uma onda de frio no sul dos Estados Unidos, e ela atingiu principalmente o Texas, que é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos. São quase 5 milhões de pessoas que continuam sem energia nos Estados Unidos por conta dessa onda de frio. Isso já causou, em todo o sul dos Estados Unidos, mais fortemente atingindo o estado de Texas, mais de 11 mortes, e mais do que isso, deixou de produzir bilhões, 10 bilhões de pés públicos de gás natural, e segundo algumas fontes, pelo menos 1 milhão de barris de petróleo. Tudo isso vai causando uma preocupação para o mercado americano. Segundo instituições ouvidas por jornalistas lá, 4 milhões de residências e empresas estavam sem energia nesta terça-feira lá no Texas. Outros 400 mil imóveis também sofriam com apagões em uma faixa dos Estados Unidos, que vai da Louisiana até a Virginia. A crise também afeta o Oregon, onde 220 mil clientes estão tendo que lidar com os blackouts. Ora, redução de produção de petróleo, falta de energia, preocupações com a saúde, com a vida das pessoas, obrigaram o presidente Joe Biden a liberar recursos federais para socorrer notadamente o estado do Texas. O órgão responsável por gerenciar a rede elétrica disse ontem que o aumento da demanda foi muito grande, a oferta foi reduzida em 34 mil megawatts nas usinas que são movidas a gás natural e a carvão, que precisaram ser desligadas. Bom, o clima frio faz com que as turbinas parem de funcionar. Tudo isso traz encarecimento de energia lá e, lógico, puxa os preços do petróleo. Fora isso, há o avanço da vacinação no mundo. Portanto, já se esperava uma provável retomada da economia, um aumento do consumo de energia. Então, o preço do petróleo já vinha numa alta. Agora, mais do que isso, os países produtores de petróleo, que decidiram controlar a oferta de petróleo no mundo, tudo isso contribui para a alta do petróleo. Mas já há analistas prevendo que, assim que o valor do petróleo passe aí de 63 a 64 dólares o barril, nós tínhamos uma oferta maior dos países produtores, e os preços voltariam a ceder. Bom, o que nos preocupa, Fabiano, é que toda essa alta do petróleo, que já tem os valores mais altos nos últimos 13 meses, vai acabar por influenciar na decisão da Petrobras de repassar mais aumento para o diesel e para a gasolina no Brasil. A Petrobras adotou como referência o mercado internacional. Se o petróleo está subindo, provavelmente subiremos também aqui os preços da gasolina e do diesel, já que a Petrobras tem o compromisso de se manter em paridade com o mercado internacional. Portanto, o que a princípio está causando alta no petróleo, bem distante do Brasil, pode influenciar na vida do produtor rural, na vida dos brasileiros em geral. Petróleo em alta indica combustível em alta também aqui. E apesar dos esforços do presidente Jair Bolsonaro de tentar limitar impostos para combustíveis no Brasil, o que parece pouco provável, é uma luta que começou na semana passada, mas que ainda não ganhou muita força, é esperar que o petróleo se mantenha pelo menos nesses níveis. Caso contrário, teremos encarecimentos de combustíveis também no Brasil. É, Fabiano, o que parece muito longe do nosso olhar, da nossa proximidade, vai realmente influenciar a nossa vida aqui. Você lembrou bem? Se há uma alta no preço do petróleo, ele puxa junto, notadamente nos Estados Unidos, os preços do milho. E lá, boa parte do milho é usada para a produção de etanol, que é adicionada à gasolina. Portanto, o petróleo hoje, é considerada a rainha das commodities, influencia diretamente o preço do milho, e no caso da soja, utilizada para o combustível também. Então, de olho na informação. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Bom, e essa é a questão, né? O mercado de soja reabriu na Bolsa de Chicago nesta terça-feira, depois desse final de semana prolongado, com o dia do presidente lá nos Estados Unidos, feriado nesta última segunda-feira. E com isso, nós temos a seguinte situação. Pulga acabou de explicar por que o petróleo sobe. É o maior valor dos últimos 13 meses. Isso impacta diretamente o etanol, principalmente o milho nos Estados Unidos, e também a soja, por conta não só da produção de biodiesel, mas também de óleos vegetais. Os óleos vegetais subiram. Hoje, desde a madrugada, acompanhando alguns negócios lá na Ásia, nós observávamos óleo vegetal subindo e a soja ou óleo de soja subindo também. Hoje, o óleo de soja em Chicago chegou a ter 1% de alta nesta terça-feira. Um outro fator importante é que, por exemplo, outra commodity, outra cultura de negociação de bolsa nos Estados Unidos, que é o trigo, e aí você vai ver o preço do trigo também subindo no mundo todo, não só em Chicago, ele acompanha essa questão do petróleo, porque o trigo acaba acompanhando o milho e vice-versa. Então, se o milho sobe, tende a puxar um pouco o trigo e se fosse ao contrário, aconteceria o mesmo. Mas o trigo tem ali os seus elementos próprios. O trigo está nos campos, lá nos Estados Unidos, e as regiões produtoras estão recebendo esse chamado frio ártico por lá, colocando em risco parte da produção de trigo norte-americana. Então, o trigo sobe por conta desse motivo, enquanto que soja e milho sobem motivados por conta de demanda, demanda por óleos vegetais, demanda por soja e milho propriamente dito, e por conta desse petróleo que sobe. Petróleo também, aqui vou até fazer um comentário, que o petróleo também sobe por conta de um certo conflito, um dessabor entre a Arábia Saudita e aliados do Irã. O Irã está com um certo conflito com a Arábia Saudita por conta dos seus aliados, que estão com uma operação na região do Iêmen. E isso faz com que lá na Arábia, no Oriente Médio, tendo esse conflito, acaba impactando o preço do petróleo no mundo todo. vai impactar, por exemplo, a inflação no Brasil e soja no mundo todo sobe por conta disso. Vou mostrar agora então como é que vem soja. Já falei que soja estava subindo, vamos ver se continuam em altos negócios com a oleaginosa. Soja em Chicago está na tela, nós temos aqui uma alta, só que essa alta já foi bem maior hoje. Essa alta para soja em Chicago chegava a 1,1%, 1,2% no dia de hoje. posição de março vem a US$ 13,79 mais 4 o bushel, sobe 0,6% agora. Maio, US$ 13,80 mais 2 o bushel, sobe 0,72. Julho, US$ 13,68 mais 2 por bushel, subindo quase 0,9% neste momento. Enquanto que a posição de agosto vem para US$ 13,28 mais 6, sobe 1,1% a posição de agosto. Soja em Chicago, portanto, em alta neste momento são os números que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana. Vamos trazer agora a participação do professor Marcos Flava Neves, especialista em gestão estratégica do agronegócio. Perguntamos para ele a respeito da demanda hoje existente sobre soja e milho e como que isso deve representar em termos de comportamento de mercado. tanto entre quem importa, quanto também países que produzem, principalmente Brasil. Nós estamos vivendo realmente um período muito interessante no mercado de soja e milho. Peguei aqui os números do último relatório do USDA para comentar com vocês. No caso da soja, a produção, quando você compara 19,20 com 20,21, ela cresce bastante, 336 milhões para 361. O consumo também cresce, 354 para 370 milhões de toneladas. Com isso, o estoque cai de 95 milhões para 83 milhões de toneladas, 12% menor. No milho, pessoal, também você tem uma situação interessante. A produção cresce pouquinho, praticamente de 1,11 trilhão para 1,13. O consumo pula de 1,12 para 1,15. E o estoque cai de 303 milhões de toneladas para 286 milhões de toneladas. Vejam vocês que interessante. Nós estamos com um consumo muito vigoroso dos grãos. Isso vem em virtude da questão das carnes e da retomada da economia mundial, que vai crescer bastante esse ano. Então, assim, a oferta até que está vindo bem, mas o consumo tem surpreendido. Vem um bom período aí para os grãos brasileiros. Excelente posicionamento, professor Marcos Favaneves. E a seguir, vamos falar de milho. Você vai ter o mercado futuro do milho lá nos Estados Unidos, que está subindo. E vamos falar do enfesamento lá no estado do Paraná. A situação que está sendo observada também pelas nossas equipes de reportagem. Quer participar do programa, mandar sua dúvida, aquilo que você quer ver, sugestões? Entre em contato através do WhatsApp, no 679173-3737. O número está na tela. Entre em contato. Estou esperando, aguardando a participação de vocês. Eu vou para o intervalo e volto já. A doença chamada enfesamento do milho pode trazer danos expressivos à lavoura. Principalmente em áreas em que o calor é mais intenso e costuma se fazer mais de uma safra por ano. Isso vem ocorrendo no estado do Paraná e tem sido observado por pesquisadores da Embrapa. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. A doença do enfesamento do milho é causada pela cigarrinha, que pode levar a prejuízos de 70% nas lavouras suscetíveis. Eu conversei com Walter Meirelles, ele é pesquisador da Embrapa, sobre as causas e os sintomas do enfesamento. Acompanhe. O enfesamento é uma doença sistêmica causada por dois micro-organismos semelhantes a bactérias. A doença é transmitida pela picada da cigarrinha Dálgula Osmaides, que é o inseto vetor, e causa diversos distúrbios fisiológicos na planta do milho, com sintomas variando. Por exemplo, podemos ter faixas ou estrias cloróticas ou esbranquiçadas irregulares nas folhas, amarelecimento e arrocheamento de folhas. Podemos ter requeima de folhas e seca de bordas de folhas, má formação de palha da espiga, grãos xoxos ou poucos grãos nas espigas, enfim. Teremos plantas estressadas ou debilitadas e pode ocorrer acamamento também. Eu perguntei ao doutor Walter qual é o manejo e as medidas de controle para evitar os prejuízos do enfesamento. Como medidas de manejo, não existe uma única receita milagrosa contra essa doença ou enfesamento. Nós devemos escolher sempre as cultivadas mais tolerantes com o fornecedor da semente. Porém, um híbrido tolerante em um local pode não ser tão tolerante em outro local ou em uma outra época de plantio, ou seja, a interação com o ambiente, seja a qualidade do solo, o estado nutricional da planta, as condições climáticas, etc. O que faz a diferença, então, é o manejo adequado e as boas práticas como um todo. Nesse ponto, é importantíssimo eliminar as plantas tigueras que hospedam cigarrinhas e a própria doença. Nós devemos evitar também várias datas de plantio na mesma região, na mesma local. A cigarrinha, como é um inseto vetor, ela voa e migra de áreas de lavouras mais velhas para atacar plantas mais novas. Então, devemos evitar o ataque em plantas jovens, onde você tem maiores danos. Se você deseja mais informações sobre o enfesamento do milho, entre no site da Embrapa Milho e Sorgo. Lá eles têm publicações e vídeos sobre este tema. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Falamos agora do mercado futuro do milho. Mais uma vez eu lembro o fundamento que vem ocorrendo. Nós temos o petróleo nesta terça-feira, retomado dos negócios nos Estados Unidos, depois de feriado prolongado, com o dia do presidente, feriado nacional nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. O petróleo retomou com a maior alta dos últimos 13 meses. O preço do barril do Brent chegando ali próximo a 63 dólares o barril. E isso puxa preço de muita coisa para cima, como de óleos vegetais, da soja e também do milho. Lembrando que milho tem relação com a produção de etanol norte-americano. Vamos dar uma olhada como é que vem então milho nos Estados Unidos agora. Nós temos aqui as posições subindo mais de 1%. Milho sobe bem neste momento. Posição de março, 5 dólares 45 centos o bushel. Maio, 5 dólares 42 centos mais 6. Julho, 5 dólares 31 centos mais 4. Setembro, 4 dólares 76 centos mais 4 bushel. Aqui em março, maio e julho subindo mais de 1%. Setembro, quase 1% de alta, refletindo diretamente, não só a demanda, mas principalmente alta de petróleo. Essa é a situação que nós temos no momento no mercado de commodities. Nós vamos para o intervalo comercial porque daqui a pouco nós vamos falar de café e como que está o clima, previsão sobre essas áreas produtoras, principalmente no estado de Minas Gerais. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Atenção cafeicultor de todo o país. O assunto agora na Agricultura BR é café. Você vai saber de mercado. Daqui a pouco o Eduardo Carvalhaz conversa conosco e vai saber principalmente dos efeitos climáticos sobre as negociações e, claro, o preço do café. E para falar a respeito deste assunto, falar sobre como que vem essas áreas de produção, em especial em Minas Gerais, nós vamos conversar com o meteorologista da Somar Meteorologia, Celso Oliveira, nosso convidado na tarde de hoje. Celso, sempre um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR. E nós temos ali em Minas Gerais, é o maior produtor de café arábica do mundo. Nós temos ali áreas muito distintas umas das outras em termos de produção, de números de produtividade, solo e também a respeito do clima. E parece que no sul de Minas Gerais a situação estava um pouco mais complicada. Como é que vocês estão avaliando esse momento climático sobre o estado de Minas Gerais nas áreas produtoras de café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O prazer é meu sempre participar. E qual que é a situação de momento? De fato, nós tivemos aí um problema muito sério durante a primavera. É uma estiagem prolongada, calor excessivo. Isso traz consequências até agora. Tem a questão da bianualidade do café. Esse ano é uma safra menor em função dessa questão da fisiologia do café. Mas parte aí dessa diminuição da produção também pode ser computada pela estiagem e pelo calor excessivo observado na primavera. Agora, durante o verão, as chuvas vêm acontecendo de forma mais frequente. Então, a umidade do solo está bem mais elevada. E a expectativa, olhando agora para os próximos 15 dias, é que a chuva permaneça sobre as principais áreas produtoras do Brasil. Inclusive, na semana que vem há uma expectativa até de uma pequena invernada, a expectativa de chuva mais intensa. Não sei se tem o mapa inicialmente, Fabiano, o mapa que mostra o acumulado de chuva e o desvio para os próximos 15 dias, que mostra bem essa condição aí de distribuição da precipitação. Mas só para falar um pouquinho... Isso, exatamente. Obrigado, pessoal. Justamente mostrando essa condição de chuva. Então, as chuvas bastante intensas agora, um padrão realmente clássico, vamos dizer assim, do verão, onde essas áreas aí em azul, no lado direito, representam chuva acima da média. Então, pega aí uma boa parte de Minas Gerais. E as áreas aí em rosa, vermelho, representam uma precipitação inferior à média. Então, temos até algumas invernadas, não muito duradouras, mas há uma expectativa de tempo mais fechado, chuvoso, principalmente no sul de Minas e Cerrado no decorrer da semana que vem. E os acumulados são expressivos, valores aí que devem chegar a 100, 150 milímetros em 15 dias, Fabiano. Agora, a questão, se a gente for olhar um pouquinho mais para frente e lembrarmos qual é a condição climática atual, temos que lembrar o seguinte, estamos sob o Laninha. E o Laninha, ele faz justamente isso que a gente viu no ano passado. Ele atrasa a chuva da primavera para depois fazer com que esse outono seja mais úmido do que o normal. Então, hoje, houve uma atualização da Universidade de Colúmbia com a previsão trimestral, março, abril, maio, chance de chuva acima ou abaixo da média. E o que chama atenção para esse trimestre agora, março, abril, maio, é de uma precipitação entre a média e acima da média nas áreas produtoras de Minas Gerais. É fato que não vai ser exatamente os três meses, não vão ser os três meses com chuva constante. Os gráficos, aí sim, a gente pode mostrar aqueles gráficos de patrocínio e também de três pontas. Os gráficos, eles mostram que o março e também o abril, aí sim, eles devem ser mais úmidos. A expectativa é de precipitação mais frequente. E em maio, isso, olha só, o que chama atenção, justamente, essas colunas em azul claro representam a distribuição de chuva a cada quinzena. A linha em azul mais escura representa a temperatura mínima e a linha em vermelho a temperatura máxima. E o que chama atenção é que há uma frequência, não uma chuva constante, a gente percebe uma certa alternância. Por exemplo, a segunda quinzena de março vai ser mais úmida do que a primeira, assim como a segunda quinzena de abril vai ser mais úmida do que a primeira quinzena de abril. Mas há uma expectativa de chuva mais frequente até do que o observado, por exemplo, no ano passado. Então, o laninha, ele tem por hábito fazer com que a chuva prolongue um pouco mais e quando chega em maio, essa precipitação diminui. Mas de uma forma geral, o que a gente vai perceber aí nesse outono, principalmente, eventualmente, alguma área colhendo um pouco mais cedo, é uma certa dificuldade aí entre o final de abril e início de maio em função da chuva mais frequente. Aí, a partir do decorrer de maio, essa chuva, ela se torna menos frequente, mas de uma forma geral que chama atenção, pelo menos aí nesse trimestre, esse padrão aí de um outono eventualmente mais úmido, diferente do que a gente viu no ano passado. Fabiano. Está certo, Celso. Celso, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Celso Oliveira, ele que é meteorologista na Somar Meteorologia. E eu vou pegar o assunto do Celso. Celso acabou de trazer aí esses parâmetros que são importantes para a cafeicultura nacional, para os negócios com café. E vou convidar o Eduardo Carvalhares agora para participar conosco. E aí, eu quero saber do Eduardo, nós ouvimos aí como foi o posicionamento em relação a clima lá no estado de Minas Gerais, é o maior produtor de café do Brasil, individualmente o maior produtor de café do mundo. E, Carvalhares, nós tivemos nesta... Até, inclusive, o Celso frisou muito bem, né? Há cerca de, acho que, oito, dez dias, nós tivemos uma previsão da Somar, que apontava para essa situação no sul de Minas, que fez com que o mercado físico brasileiro, inclusive, reagisse dentro daquilo que tivemos aí de elevação de preço por conta de falta de chuvas no sul do estado de Minas Gerais. Como é que você está avaliando a safra mineira, a safra brasileira de café? Eduardo Carvalhares, boa tarde, seja bem-vindo. As chuvas agora, o que significa? Que o Brasil vai ter uma safra de arábica menor, que já seria menor devido à bianolidade, e também pela seca de longa, longa e dura seca do segundo semestre do ano passado. Agora, se não tivesse chovendo agora, nós simplesmente não teríamos safra de arábica. Mas lá fora, interpreta como essa safra vai recuperar tudo o que aconteceu. Não recupera, ela simplesmente fala para nós que nós vamos ter arábica para exportar. Vai ser menos que o ano passado, exatamente quanto menos nós vamos saber só na hora que a colheita começar, e se fizer a renda, ou seja, abrir os frutos e ver o tamanho da semente lá dentro. Esse verão está chuvoso, mas como você mesmo disse, uma chuva irregular, conforme a região, e muito, muito calor. Tudo isso vai influenciar no tamanho da safra e só lá que nós vamos saber. Também, por outro lado, não existe estoque sobrando no mundo. O Vietnã está assim com problema climático, todos no mundo têm problema climático no momento. Então, não é só o Brasil, a América Central nem se falha. A safra de algoduras vai quebrar também, ainda mais com esses dois furacões que nós tivemos há dois meses atrás. Tudo indica uma situação apertada. A gente não pode falar que vai faltar café, mas também não pode falar em sobra de café. É uma palavra que a gente usa muito aqui, uma expressão de um equilíbrio precário entre produção mundial de café e consumo mundial. No caso, e é importante lembrar, nessa situação Vietnã, com essa oferta menor, já é certo. Nós tivemos também essa alta, refletindo uma alta no Arábica, por conta dos temores com a produção de café robusta no Vietnã. E isso acaba demandando um pouco mais de café. Em relação ao que vem ocorrendo para a produção brasileira de café e também a qualidade do produto a ser produzido, como é que o clima tem determinado, lembrando até que essa é uma safra, claro, menor, por conta da bienalidade negativa, Carvalhais? É, diversos grandes indústrias de torrefação já disseram isso, que eles ficaram bem surpreendidos com o aumento de consumo dentro de casa, com as compras em supermercado. E uma outra coisa interessante declarada por uma grande indústria de café na Europa é que os consumidores não foram para as marcas mais baratas. Pelo contrário, eles procuraram cafés de melhor qualidade. Houve uma tendência de se procurar no supermercado os cafés de melhor qualidade. Por outro lado, agora que começa a vacinação no mundo, você veja nos Estados Unidos, manchetes hoje, jornal dizendo que a infecção já está caindo, mostra que à medida que no hemisfério norte a vacinação for avançando, e eles parecem decididos agora, convencidos, a aumentar com a maior velocidade possível a vacinação, nós vamos ter um segundo semestre melhor. O que significa isso? Com a população voltando para as ruas, os bares, os restaurantes, e mesmo viajando, usando hotéis. É óbvio que ninguém espera que no seguinte semestre desse ano nós tenhamos uma situação igual a anterior à chegada da Covid. Mas vai melhorar. Então, do lado, nós temos um quadro de melhora no consumo, possível melhora no consumo, e do outro, esses problemas todos climáticos que estão derrubando a produção de café no Brasil, e também nos principais concorrentes da produção de arábica do Brasil. Esses problemas começam a afetar até o pessoal de robusta, como a gente está vendo no Vietnã. Portanto, é exatamente qual vai ser o tamanho da produção mundial e qual vai ser o tamanho do consumo mundial. Não dá para saber, mas há um equilíbrio precário, a situação tende a ser bastante tenso o tempo todo. Eu não vejo razão para os preços caírem do café no momento. Outra coisa que mexe muito com o nosso mercado de café é essa grande liquidez de dólar no mundo, essa grande emissão de moeda que houve, tanto na Europa, tanto como nos Estados Unidos, que faz com que se criem fundos de investimento atrás de algum investimento que fique no positivo, acima da inflação. E eles têm entrado também em commodities. Isso faz com que nós tenhamos variações muito rápidas na Bolsa de Nova Iorque, dificultando muito para nós no mercado físico, que temos que olhar a longo prazo. O produtor de café também, ele não está olhando só por quanto ele vai vender a safa dele agora, ele está preocupado com o preço fertilizante, defensivo, como é que vai ser o clima no segundo semestre. Quem é que garante que no segundo semestre nós não vamos ter uma seca como nós tivemos no ano passado. Tudo isso atrapalha bastante, deixa o mercado de café com muita oscilação, com muita... A cada novo boato que aparece, e os boatos se sucedem, não é dia a dia, mas hora a hora, tudo isso atrapalha muito o cafeicultor, porque enquanto são coisas do momento, o cafeicultor tem que olhar a médio e longo prazo. Carvalhais, e o cafeicultor, ele conseguiu travar bons negócios, tem conseguido negociar melhor essa safra? Como é que tem sido os negócios para o produtor de café? Bom, os preços melhoraram, eles conseguiram vender os cafés a preços que remuneram, ou exatamente o tamanho do lucro, não dá para saber, até porque eles vinham de anos de prejuízos. Outra coisa é que se de um lado o dólar subindo frente ao real, possibilitou um valor em reais mais alto para o café, também fez subir o preço das principais insumos do café que são importados, como fertilizantes, defensivos, combustível, o combustível subiu muito, energia elétrica subiu, todos os principais insumos para a produção de café subiram, o preço melhorou, também os custos cresceram. E ele está preensivo, porque o próprio cafeicultor não sabe exatamente o que ele vai colher esse ano. E outra coisa, a qualidade do que ele vai colher. Você tem que lembrar que uma seca, como aquela do semestre passado, e essas chuvas irregulares, também mexem com a qualidade. E isso é uma caixinha de surpresa. Vai chover na colheita? Não, melhor ainda. Uma das razões da qualidade da safra 2020 brasileira, que foi muito boa, foi o fato de que a seca, que já começava lá em maio, junho, ajudou a nós termos uma boa qualidade. Em compensação, derrubou a safra 2021. São muitas variáveis, não só dentro do café, da produção e do consumo, como também na economia brasileira e mundial. Tudo isso dificulta muito se tem um cenário claro para o segundo semestre desse ano e para 2022. Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação, mais uma vez aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Boa semana aí para o senhor e toda a equipe do Escritório Carvalhais. Por aqui, eu sigo falando de café, agora vamos ver como é que vem os negócios no mercado futuro do Arábica, negociado em Nova York, plataforma Ice Futures, onde mais se negocia café arábica no mundo. Está na tela, nós temos aqui os negócios no curto prazo com alta nesta terça-feira. Posição de março, hoje vindo com a reabertura de mercado, vindo com elevação. Posição de março a US$ 1,23 mais 30 a Libra Peso, ganhando aí 2 pontos, 2.15. Maio vindo com US$ 1,25 mais 35 a Libra Peso. Julho US$ 1,27 mais 35. E setembro, US$ 1,29 mais 20 a Libra Peso são os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Falávamos durante a participação do Eduardo Carvalhais a respeito dos riscos que hoje há e provável quebra em relação à produção de café robusta no Vietnã. O Vietnã é o maior produtor de robusta no mundo, tem uma participação importante no cenário internacional. Robusta, reduzindo a sua produção para os vietnamitas, isso representa um preço internacional maior, melhor remuneração para o conilon brasileiro e também para o Arábica, num ano que a penalidade do Arábica é negativa. Então veja só como é que vem o robusta, agora a gente fica um pouco mais de olho, não só o produtor de conilon no Brasil, mas de Arábica também, porque nós temos aqui algumas recuperações. Hoje, por exemplo, a posição de março sobe 0,90% a US$ 1.344 a tonelada. Maio, 0,95% de alta a US$ 1.369 por tonelada. Posição de julho, vindo negociada a US$ 1.380 a tonelada, elevação de 0,73% e setembro US$ 1.394 a tonelada, com alta de 0,65%. Elevação também lá no robusta na Bolsa de Londres, começando na semana, segunda-feira com alta, terça-feira também em elevação para os negócios na Bolsa Londrina. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre o possível fim para a crise do leite. A cadeia produtiva vem passando, somos de produtor, mas vem passando por pressões muito difíceis no país. Talvez chegue ao final essa situação e eu lembro sempre que você pode participar do programa, mandar sua pergunta, sua sugestão para o 679-173-3737. 679-9173-3737. Você manda o seu WhatsApp, manda sua mensagem aqui para a nossa produção. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Ministério da Economia estuda uma solução emergencial para a crise da cadeia produtiva do leite, que vem passando por uma situação terrível em termos da pandemia e os impactos que ela trouxe para os produtores. E isso pode estar chegando ao fim. É o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. Estamos hoje aqui em frente ao Ministério da Economia para falar com uma das entidades que representam o setor produtivo leiteiro. Recentemente, eles se reuniram com a ministra Tereza Cristina para cobrar do governo soluções, medidas para socorrer a cadeia produtiva do leite, que enfrenta um momento muito delicado, tanto econômico quanto social. Sobre esse assunto, eu converso agora, então, com o Geraldo Borges, ele que é presidente da Abra Leite. Obrigada por participar com a gente. Geraldo, esse pedido que vocês fizeram nessa reunião, junto com a ministra Tereza Cristina, é um pedido que desde setembro vocês têm reforçado. Sim, nós começamos a alertar o governo em setembro, fizemos, inclusive, uma nota pública naquela ocasião. Temos conversado sempre com o Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, que agora culminou com as entidades que compõem a Câmara Setorial do Leite, se reunindo com a ministra e o pleito sendo generalizado do setor, com a maioria das instituições, fazendo esse pleito em conjunto. E também a construção dessa nota pública, que foi publicada agora no dia 8, segunda-feira, 8 de fevereiro. E nós estamos aqui querendo que o Ministério da Economia, que a equipe do nosso ministro Paulo Guedes, compreenda a importância econômica e social dessa cadeia, já que tem 20 milhões de pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva. São 20 milhões de famílias que dependem da sobrevivência dessa cadeia, desse setor, que está extremamente abalada nesse momento difícil que estamos vivendo. E quais medidas vocês sugeriram no caso, que podem ser tomadas para amenizar um pouco essa situação? Tem a ver aí com a questão da importação do Mercosul? Viam sendo pleiteadas medidas diversas, que eram de curto, médio e longo prazo. Porém, agora chegou num momento que a gente precisa de uma medida emergencial, uma medida para ontem. E essa medida, a solução que conseguimos enxergar, é que o governo controle as impornações predatórias que estão acontecendo desde agosto, de lácteos do Mercosul, já que elas estão causando mais problema, porque o setor está passando por um momento difícil. Por quê? Sempre a cadeia leiteira já foi uma cadeia que tem muito problema. Ela precisa se estruturar, ela precisa desenvolver uma série de pontos que passam pelo governo, que passam pela ajuda governamental, mas a gente está vivendo um momento de insumos com os valores muito altos, principalmente o milho e o farelo de soja, que são ingredientes principais das ações que utilizamos na produção de leite, para os nossos animais, nossos ebanhos. E toda uma situação, inclusive, de que houve uma queda no consumo, alto desemprego, uma série de problemas, e o término da ajuda emergencial, o término do Corona Voucher, que também influenciou na queda do consumo. Então, queda do consumo com excesso de importação é uma fórmula perfeita para a tempestade perfeita. Como que vocês saíram dessa reunião? Foram diversas entidades que participaram, animados? Qual que foi a expectativa? A ministra prometeu algo? O que deve acontecer aí nos próximos dias? Estão todos com expectativa grande. Ela prometeu sim, tem conversado conosco. Inclusive, ontem nós tivemos uma conversa longa para tentar achar a solução. Esperamos que não só ela, mas todo o governo entenda. Ela, a ministra, realmente tem nos ouvido, mas a decisão, como eu disse, passa pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, nosso presidente. Sobre a questão de suspender a importação de lácteos, você acredita que isso vai, de fato, acontecer? É bom deixar claro que nós, nenhuma das entidades que assinou o documento em conjunto, tanto a Bralete quanto todas as outras, ninguém enxerga que deveriam acabar as importações. Nós entendemos que é necessário exportar e importar. Só não concordamos com surtos de importações predatórias, como aconteceu nos últimos seis meses, que realmente estão destruindo a nossa cadeia. Então, o que nós queremos é um controle disso, para que não aconteça em momentos oportunos para alguns poucos que fazem essa importação e que colocam em risco milhões de pessoas. Muito obrigada pelas informações. De Brasília, Berenice Leite. A seguir no Agricultura BR, vamos falar sobre a rouba do boi gordo. Você vai rever uma entrevista que realizamos aqui nos estúdios e que mostra como é que vem essa movimentação. Aproveite para entrar em contato conosco, ou entre em contato através do 679917337373767991733373737. Eu vou para o intervalo e voltamos já. E diariamente temos acompanhado aqui nas edições do Agricultura BR, no canal do boi, a movimentação para a rouba do boi gordo e a disponibilidade de animais nas principais praças de comercialização do Brasil. Em linhas gerais, nós temos observado poucos animais disponíveis e alguma disputa da indústria frigorífica para ter lotes para abates. Eu ressalto que nós tivemos já algumas semanas, estamos tendo esses registros, em alguns lotes diferenciados. Em São Paulo, em Minas Gerais, também no estado de Goiás aconteceu valores acima ou dentro da marca de 300 reais por arroba, não sendo a média, mas sim valores que foram de topo de negociação. Para falar um pouco a respeito de como que vem a escala de abates, comercialização, o acompanhamento dos valores, eu recebo aqui em nossos estúdios, Laura Antunes, diretora técnica da ProArroba. Laura, um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para falar um pouco desse assunto que é tão importante. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, Fabiana. Laura, movimentação do boi gordo. O que nós temos visto é não ter disponibilidade de animais prontos para o abate. Como é que tem sido essa relação, dentro do que a ProArroba tem acompanhado, entre oferta e a demanda da indústria por esses animais? Bom, justamente a escassez desse produto que está norteando o mercado, então a gente já observa escalas dos frigoríficos mais curtas, em função disso, dessa baixa oferta, algumas plantas fechadas, outras trabalhando no sistema de meia carga, ou trabalhando dia sim e dia não, com o objetivo de sanar essa demanda. Mas a gente sofre aí, por exemplo, essa escassez, ela é decorrente do volume expressivo de abate de fêmea, há dois, três anos atrás. Então, em 2020 falta bezerro, em 2021 vai faltar boi gordo. Então, essa escassez, essa falta de produto é que está norteando o mercado e colocando os preços um pouco acima. A gente já tem aí negócios fechados a R$ 300, são negócios pontuais, mas não vai funcionar como uma média, mas já temos negócios nesses patamares sim. Laura, nós temos observado escassez de boi gordo para abate desde o final do ano passado. No final do ano passado, eu cheguei a acompanhar até a comercialização de alguns lotes de fêmeas, no qual a fazenda não tinha a intenção de abate, mas a proposta ficou muito boa para essa situação. Isso tem ocorrido mesmo agora, neste momento? Justamente. O ano passado, a gente já teve uma retenção maior de fêmeas, comparando aos anos anteriores. Então, a gente já observou, o volume de 2019 foi um volume menor de abate de fêmeas, já os produtores se preocupando um pouco mais com a reposição. Então, hoje a situação já é diferente, já tem uma retenção maior de fêmeas pensando na reposição. Em 2020, nós trabalhamos com uma reposição cara. Então, foram negócios mais pontuais, tivemos negócios, produtores que pagaram alto preço do bezerro sim, mas há muitos produtores também trabalhando no sentido de reter essas fêmeas para que a gente pudesse recuperar a questão da reprodução. Laura, pensando em fazer uma correlação com os fatores de clima, com os fatores de disposição de animais, nós tivemos chuvas que atrasaram para chegar, isso prejudicou de uma maneira geral toda a agropecuária, a agricultura, a soja atrasou o cultivo, aquela coisa toda, mas atrasou também o desempenho das pastagens no centro-sul do Brasil. E as chuvas demoraram, mas elas vieram. Então, nós devemos começar a ter uma disposição melhor de pastagem, porque falar hoje em milho, farelo de soja, é algo muito distante, porque elevaria muito o custo de produção. Com essa disposição melhor de pastagem, nós devemos ter um número um pouco melhor de animais, entre março e abril, para abates. Como é que isso deve atingir os valores que estão sendo propostos para a rouba do boi? Pois é, esse é um fator importante para a gente considerar, no sentido de que o animal de pasto vai vir um pouquinho mais atrasado, e aí vai demorar um pouquinho também para vir esse animal de confinamento. Mas isso não deve impactar de uma maneira negativa ou refletindo uma baixa. Nós vamos ter preço firme. Não vamos ter uma alta, como nós tivemos ano passado, alguma coisa em torno de 50%, mas o preço é firme, a rouba vai se manter firme nos próximos... Essa é a expectativa de preço firme, a gente não consegue visualizar aí baixa da rouba. Nós vamos ter sim uma frouxidão nas escalas, na oferta, nós vamos ter um pouco mais de animais disponíveis para abate, mas isso não vai implicar a ponto de o mercado interferir em uma baixa muito significativa. Eu recebi durante o dia de hoje, eu anunciei em algumas mídias sociais a sua participação hoje aqui no Agricultura BR, e o G. Anderson, do interior do estado de Goiás, não tenho enganado, catalão, mandou uma mensagem e ele perguntava a respeito dos custos de produção para a rouba do boi gordo, que não permitiria um valor de negociação para a rouba do boi gordo abaixo de 280, 285, que é mais ou menos o valor que nós estamos vendo no centro-oeste do Brasil de média, 280, 285, às vezes 290, no caso aqui do Mato Grosso do Sul. Esses valores, eles podem realmente ter manutenção, Laura, pelo que a ProArruba tem observado do comportamento dos elos da cadeia produtiva? Realmente, o momento é de gestão, o momento de fazer muita conta, porque como eu falei, a reposição veio cara, o custo nutricional da operação de confinamento, ela está elevadíssima, e outros custos também dessa operação, em função de muitos insumos dolarizados, então o custo realmente de produção do animal confinado, ele está mais alto, então é muito importante fazer a gestão, procurar novas opções, e desenvolver estratégias para que esse animal venha a se pagar, que o custo de produção, ele seja ressarcido lá na frente, na venda desse animal terminado, então é um momento de gestão, de procurar boas, trabalhar melhor o preço da reposição, para que consiga recuperar esse investimento, mas realmente a operação de confinamento, ela está mais onerada mesmo. Em linhas gerais, Laura, como que a ProArruba avalia esse momento do mercado de boi gordo? Olha, é um momento de bastante expectativa, isso gera bastante dúvida, os produtores procuram muito a gente no sentido de elucidar essas questões, porque eles têm muitas dúvidas no momento desse investimento, mas eu repito, é um momento de gestão, de discutir oportunidade, de fazer boa compra de reposição, de calcular mesmo o custo de produção, e tem propriedades que já estão cogitando até não confinar, em função... O confinamento ficou muito caro. Ficou muito caro, então já tem muito produtor pensando nesse sentido, então cada propriedade é uma realidade, é um sistema, e a gente procura direcionar, orientar, de acordo com a realidade, a necessidade de cada produtor, mas sempre fazendo essa avaliação frequente do mercado. Tá certo, Laura. Laura, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu que agradeço, imagino. Obrigado, eu conversei com Laura Antunes, diretora técnica da ProArruba, falando um pouco a respeito do mercado do boi gordo. Informação final dessa edição do Agricultura BR, o petróleo continua subindo, o barril de Brent subindo bastante, se aproximando de 63 dólares o barril, motivando altas para soja e milho. Veja rapidamente como é que vem soja em Chicago comigo, na Bolsa de Chicago, nós temos soja com alta ainda, essa alta já foi acima de 1%, neste momento sobe 0,5% a posição de mais curto prazo, a 13 dólares e 78 centos mais 2 o bushel. Mais informações vamos trazer e trago com você, a partir das 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição do Agricultura BR, porque essa vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente, um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto